E aí gente, na semana passada eu gravei um vídeo respondendo uma dúvida do Instagram sobre o transtorno da personalidade narcisista. Nesse vídeo eu falava sobre a importância da gente não confundir características comuns e saudáveis e presentes em todos nós de forma constante com características patológicas, com esse estigma da pessoa narcisista que foi construído. A importância de não rotular pessoas com base em características totalmente comuns. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem não viu ainda, mas eu vou falar no vídeo de hoje especificamente sobre os sintomas e os critérios diagnósticos do transtorno da personalidade narcisista. Porque eu recebi algumas dicas também de colegas de diferentes abordagens, diferentes áreas, dando algumas dicas bem interessantes para expandir a abordagem sobre o tema aqui no meu canal e no Instagram. Então eventualmente eu vou falar sobre o tratamento, sobre as causas, vou apresentar outras hipóteses em colaboração com colegas de diferentes abordagens. Mas hoje é só sobre os sintomas conforme a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Então se tu quer saber como é uma pessoa com o transtorno da personalidade narcisista, quais são os sintomas que ela aparece e como é o diagnóstico, fica comigo até o final desse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Então em primeiro lugar, lembrando, o transtorno da personalidade sempre vai ser um conjunto de sinais e sintomas que está presente de forma constante em todas as áreas da vida da pessoa. Então é um padrão amplo, global e persistente. Então todos os sintomas que eu vou falar aqui agora, eles estão presentes afetando tanto o comportamento da pessoa no trabalho, quanto nas relações com a família, com amigos, relacionamentos afetivos, na vida acadêmica, enfim, está presente em diferentes áreas da vida da pessoa de forma constante, de forma frequente. Então o primeiro sintoma, o primeiro critério diagnóstico, seria uma crença exagerada de grandiosidade. Uma crença excessiva com relação à sua importância. Tanto uma crença quanto um comportamento que sugere essa importância de grandiosidade. Às vezes uma fantasia, também uma coisa que nem sempre a pessoa externaliza, mas internamente ela se sente muito especial, muito importante, se sente superior às outras pessoas. Por isso, essa crença de grandiosidade. O segundo critério, então, é uma preocupação muito intensa com relação a conquistas, com relação ao sucesso ilimitado. No trabalho, no sucesso financeiro, nos relacionamentos, com relação às metas de vida. Então uma pessoa muito propensa a não saber lidar com frustrações. Porque se ela acredita que ela é muito especial, muito importante, muito talentosa, muito competente, e ela projeta para a vida dela ser multibilionária, comprar um país com 20 anos, ter todos os carros importados do mundo e tudo, e às vezes ela fica, por exemplo, desempregada, ou às vezes ela não conclui um curso superior, ou às vezes ela não consegue manter um relacionamento, isso para ela, para uma pessoa saudável, já é uma situação que pode ser desagradável. Mas para ela, para uma pessoa com o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, isso tem um peso muito maior. Isso causa um sofrimento aterrorizante, assim, porque a pessoa tem realmente uma crença desajustada, uma crença patológica e uma visão sobre si totalmente desadaptativa. Terceiro critério, então, a convicção de possuir necessidades e direitos especiais. Então, é o que a gente vê, assim, às vezes, as pessoas que cometem alguns crimes, desde sonegar impostos até crimes muito mais severos, justamente porque se sentem plenamente no direito. São pessoas que são tão convictas de serem especiais, de serem dotadas de necessidades e direitos únicos, que não faz sentido nenhum seguir as mesmas leis que as outras pessoas. São pessoas que não conseguem seguir ordens, são pessoas que não conseguem obedecer as leis, são pessoas que não conseguem seguir padrões de comportamentos, de tarefas, enfim, porque se sentem, literalmente, acima da lei, assim. Então, é bem comum a pessoa ter alguns prejuízos, desde o ponto de vista legal, porque tu começa a agir fora da lei e, eventualmente, tu vai ter que responder por isso. E também prejuízos interpessoais, porque acaba se tornando tão tóxico para outras pessoas, né, esse tipo de comportamento, porque a pessoa passa a não respeitar o limite de ninguém, passa a violar convenções sociais, normas, enfim, ela vai rompendo relacionamentos e vai passando a não ser mais aceita em nenhum tipo de esfera social, assim. Também tem uma necessidade de ser incondicionalmente admirado. E aqui vai além daquela questão que alguns teóricos, como o Bowlby, falam da importância do vínculo e do apego, né. Aqui é uma questão patológica mesmo. Uma pessoa que faz um esforço excessivo, uma pessoa que se sacrifica, que se prejudica, mesmo que tenha que se prejudicar diariamente, apenas para se sentir admirado e que, mais do que isso, não consegue se sentir seguro com nenhum tipo de vínculo. Então, ela nunca acha que está sendo admirada o suficiente, sempre teme conviver com uma pessoa melhor do que ela no trabalho, com relação à estética, com relação à beleza, uma pessoa mais rica do que ela, mais bem-sucedida do que ela, uma pessoa com um currículo maior do que o dela, mais habilidosa do que ela. E não é uma competição comum, entre aspas, né, porque o mercado de trabalho é uma coisa competitiva. A gente precisa, né, para manter um emprego, você precisa estar atualizando suas habilidades, você precisa ter alguma habilidade, enfim. É uma coisa realmente patológica, assim. Ela faz esforços intensos. E como é uma pessoa, como eu disse no critério anterior, que não necessariamente reconhece a necessidade de obedecer a lei, aqui a gente vê que é uma pessoa que, para ser admirada, ela pode fazer coisas absurdas mesmo, assim, sem medir nenhum tipo de esforço, porque para ela isso é uma necessidade. Próximo critério, então, uma sensação de merecimento, quase aquela questão da grandiosidade que eu falei no primeiro critério, a sensação de merecimento é uma questão de achar que merece ser beneficiada o tempo todo, né, e isso faz com que ela se prejudique também, tanto nas relações pessoais, quanto no trabalho, quanto em relações afetivas e tudo mais. E aí, isso justifica o próximo critério que eu vou falar, que é uma tendência a explorar as outras pessoas. Tanto para atingir alguns objetivos que sejam específicos, assim, ah, eu quero ser o diretor da empresa X, então eu vou explorar meus colegas, eu vou manipular os meus colegas, eu vou fazer o que eu tiver que fazer até ter esse objetivo. Quanto simplesmente para se sentir bem, assim, tem uma questão de estar precisando se sentir em vantagem em relação às outras pessoas, né, então, mesmo que não tenha um objetivo concreto, bem definido, ela precisa o tempo todo, ou sempre que possível, se sentir no lucro, né, explorando um amigo, um familiar, uma pessoa com quem se relaciona, o chefe, um colega de trabalho, das mais variadas formas, né, desde ganhar uma quantia em dinheiro diretamente, até trabalhar menos que o colega do mesmo setor, e ter o mesmo mérito, ter o mesmo salário, enfim, sabe, desviar o colega da função para benefício próprio, tudo isso é o tipo de coisa que a pessoa faz constantemente, tem uma necessidade de fazer isso, e até sofre se não consegue se envolver em situações como essas, assim. Uma falta de empatia, né, óbvio, se a pessoa não consegue reconhecer a importância de seguir leis e normas, se a pessoa usa os outros e explora para benefício próprio, se a pessoa se sente extremamente dotada de direitos e necessidades especiais, claro que ela não consegue reconhecer o direito e o limite do outro de forma autêntica e genuína, né. Também tem uma inveja muito grande dos outros e das conquistas, desde inveja de pessoas bem-sucedidas financeiramente, até inveja de estado de espírito, inveja da felicidade da relação do outro, inveja da capacidade da pessoa lidar com mais leveza, com conflitos, com situações da vida, inveja da pessoa ter um relacionamento de longo prazo, enfim, sabe, uma inveja profunda que faz a pessoa sofrer porque ela está sempre se comparando. Como ela se sente superior, tem uma crença de superioridade em relação a outra pessoa, é inadmissível ela ter que reconhecer que ela não consegue ter um emprego, não consegue ter um relacionamento, não consegue concluir um curso superior e a outra pessoa consegue. Então, essa inveja faz com que ela entre num ciclo, assim, de emoções negativas e, às vezes, até comportamentos, aquele comportamento passivo-agressivo, assim, de tentar desvalorizar, criticar muito a pessoa e até sabotar essa pessoa com comportamentos até ilícitos, assim. E, por fim, um comportamento bem óbvio, assim, bem constante, arrogância e hostilidade, tá? Então, aquela pessoa tóxica, aquela pessoa nociva, que a gente chama de escroto no senso comum, assim, uma pessoa constantemente desagradável, assim, uma pessoa que nas relações acaba sendo uma demanda, uma dificuldade, aquela pessoa difícil de conviver mesmo por conta da sua arrogância constante em relação a diferentes pessoas em diferentes áreas da vida, tá? Basicamente, são esses os critérios. Eu vou deixar alguns artigos científicos aqui também falando da dificuldade de identificar, na prática, esses critérios, né? Porque a pessoa narcisista, né, que tem o transtorno da personalidade narcisista, não quer dizer que ela não seja habilidosa, não quer dizer que ela não seja inteligente. Ela tem uma preocupação muito grande com isso, mas ela pode, eventualmente, ter, de fato, habilidades, né? Então, às vezes, ela é uma pessoa dissimulada, às vezes, ela é uma pessoa que, nas relações, ela vai vendendo uma imagem de ser uma pessoa muito correta, de ser uma pessoa muito simples, muito humilde, muito altruísta, né, muito pura, muito comprometida com as amizades, enfim. Então, demora até as pessoas reconhecerem, assim, esses comportamentos, né? E, principalmente, demora até a pessoa narcisista, né, a pessoa que tem o transtorno, reconhecer a necessidade de procurar ajuda. Tanto por se sentir superior, então não faz sentido tu pagar pra um profissional da saúde te auxiliar a lidar com as tuas emoções, com o teu comportamento, e com a tua vida como um todo, até por uma questão, assim, de negação, de dificuldade de empatia, dificuldade de ouvir as outras pessoas, né? Então, se um familiar vai lá e diz pra pessoa que ela tá se comportando de uma forma diferente do que era habitual ou do que esperado, ela reage de uma forma muito hostil, muito agressiva, e não dá muito ouvidos ao familiar ou ao amigo, assim. Então, são pessoas bem desafiadoras, é um transtorno relativamente raro, né? Não é tão prevalente assim. Em um outro vídeo eu vou falar sobre o dado da prevalência, mas é um transtorno que, especialmente, é difícil de diagnosticar, e o tratamento requer alguns cuidados especiais, tá? Então, sobre o tratamento, eu vou falar no vídeo da próxima semana. Se tem alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários, que eu incluo o próximo vídeo, então, falando sobre o tratamento do transtorno da personalidade narcisista. Certo? Muito obrigado pela atenção, então, e até o próximo vídeo.